Trazendo mais informações, 30 de abril de 2023, o cerco se fecha pra Maduro, né? A coisa parece que começou a ficar mais complicada pra Maduro, olha só, hein? Pode ser que Maduro, pode ser, gente, pode ser que aconteça a prisão de Maduro. Mas antes, vamos aqui rapidinho pra os comentários, viu o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores, aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver quem tá por aqui. Milka Oliveira comentou por aqui, deixa eu ver. Preocupa não, os militares chineses são bonzinhos igual os terroristas. É, minha amiga, deve ser mais ou menos por aí, viu? Obrigado, Milka, um abraço. Urgente, militares chineses desembarcam no Brasil. Tá aqui marcado o comentário, gente, tá aí, né? Tá aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos pra matéria, vamos pra matéria. Presta atenção no título da matéria, olha só. Bomba, comissão da Câmara aprova pedido de prisão de Maduro. Gente, pode, agora pode ter alguma chance real? Sim, pode ter uma chance real. Pode ter, mas prestem atenção. Não é uma chance grande, não. Porque tem muitas outras coisas aí que podem impedir essa prisão de Maduro. Mas essa aprovação aqui já cria um ambiente, já cria um ambiente para se exercer o fato, tá? O problema aqui é que isso vai entrar em confronto com o executivo. Isso vai ser um nó danado. Mas vamos entender a matéria para a gente poder, vamos ler a matéria para a gente poder compreendê-la melhor, né? Maduro, vocês sabem, tá no Brasil. Tem mandado de prisão contra ele aí, né? Por tortura, narcotráfico, um monte de coisa, né? Mas pra Lula ele é um homem santo, santo Maduro, menino bonzinho, né? Enfim, bom, eu ia pensar aqui, os chineses vieram para cá agora, né? A gente teve uns militares chineses que vieram para o Brasil agora. Hoje, chegaram hoje, né? Será que tem alguma... Não, bom, deixa para lá. Devem ter sido só para aquele negócio mesmo da palestra, mas acho que deve ter sido só isso mesmo. Bom, vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like na descrição. Chave Pix, seja você aí do outro lado, um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives, você já sabe, todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos na nossa live. Tem aquele grande diferencial, você comenta, a gente lê o seu comentário ao vivo. No final da descrição tem um link de convite para o nosso grupo no Telegram. Todas as matérias por lá em primeiríssima mão. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou, eu achei que não, mas não iriam, aprovou na tarde desta terça-feira, hoje, 30, o requerimento que pede a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Pois é, gente. O deputado federal Carlos Sampaio, PSDB, divulgou a decisão do colegiado. Olha, isso aqui ainda vai dar... Olha, eu não sei não, gente. Vamos ver como é que isso aqui vai terminar. Eu quero só ver como é que isso aqui vai terminar. Deixa eu ver aqui... Espera aí, gente. Rapidinho aqui, rapidinho. Deixa eu voltar para a matéria. Deixa eu subir aqui rapidinho. O Twitter tem um Twitter aqui também do pessoal. Olha. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Matéria, matéria, matéria. Aqui, pronto. Vamos lá. Presta atenção aqui. Esse requerimento... Agora vamos entender essa questão do requerimento. Esse requerimento, que acaba de ser aprovado na Câmara e irá consultar junto à Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, se existe um mandado de prisão internacional contra Nicolás Maduro, afirmou Sampaio por meio de sua conta no Twitter. O Tucano integra a equipe de suplentes da comissão. Então, a coisa começa já a criar um desenho. Já começa a se formar um cerco. Bom, de acordo com o Sampaio, a decisão por parte do colegiado pode fazer com que Maduro realmente seja detido no Brasil. Nesse sentido, o parlamentar lembrou que o político da Venezuela está na lista de procurado dos Estados Unidos. O Departamento de Estado Norte-Americano o acusa de corrupção e tráfico de drogas, por exemplo, e oferece recompensa de 15 milhões de dólares a quem ajudar com informações que levem à captura do ditador. Se de fato existir esse mandado da Interpol para prender Maduro, o próprio requerimento exige que sejam comunicadas as autoridades competentes para que seja efetuada a imediata prisão do ditador venezuelano, que é acusado pelos Estados Unidos de envolvimento com o narcotráfico. Se isso chegar nos ouvidos de... Companheiro, companheiro, bora, companheiro, pega logo o teu jatinho, companheiro, some, companheiro, peraí que eu vou tapear eles ali, companheiro, peraí, vai, 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 companheiro, vai, corre, corre, corre. Que é acusado pelos Estados Unidos de envolvimento com o narcotráfico, terrorismo e lavagem de dinheiro, explicou o Sampaio. Aí, gente, menino do céu. Aqui está o Twitter dele. Vamos ler. Urgente! Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova requerimento que pede a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro no Brasil. Bom? Vamos aguardar, né? Deixa eu ver se tem mais algum Twitter aqui. Não. Bom, está aí, gente. Vamos aguardar. Ainda tem mais aqui, ó. Espera aí. Esse requerimento... Ah, tem um complemento aqui, gente. Não tinha visto essa parte, não. Esse requerimento que acaba de ser aprovado na... Ah, não. Na verdade, isso aqui é o Twitter dele, né? Já li essa parte aqui lá em cima. Está certo. Não, é... Já li essa parte ali. Bom, está aí a matéria, gente. Para vocês verem. Então, Nicolás Maduro começa a ter chances reais de ser preso. Uma vez que haja o mandado de prisão internacional contra ele na Interpol, O próprio requerimento requer que as autoridades sejam notificadas e possam efetuar a prisão. Agora, fica a questão. Como isso aqui está sendo divulgado, está sendo... Obviamente, Lula já sabe dessa decisão. É óbvio que Lula vai se movimentar, vai criar algum tipo de obstáculo para que Maduro não seja preso. Até o presente momento, não há nenhum empecilho para ele sair do Brasil, né? Não tem nada que o impeça sair do Brasil. Então, eu acredito que nas próximas horas a gente pode ter, de repente, uma saída rápida dele aqui, né? A não ser que... A não ser que alguém, né? Invoque algum tipo de regulamento ou use algum tipo de lei aí, sei lá, Que mantenha ele no Brasil até se resolver isso daí. Só que eu acho muito difícil, gente. Porque Lula está na parada. O Supremo está na parada. Vocês acham que o Supremo vai deixar prender Maduro, né? Depois de tudo que a gente viu o Supremo fazer mediante a Lula? Vocês acham que eles vão permitir que Lula seja desrespeitado, né? Seja desonrado na frente dos seus maiores amigos, passam num vexame desse? Vocês acham, gente? Vamos para os comentários, né? Para finalizar a matéria. O povo pode ser humilhado, desonrado, passar vergonha, mas Lula não. Né? Marilda... Marilda Aranega comentou aqui. Deixa eu ver o que vão fazer aqui. Comentou no vídeo. Urgente. Militares chineses desembarcam no Brasil. Bom, segundo consta, né? Pelo menos é o que dizem. Eles vieram para ver uma palestra. Sobre estratégias do nosso exército. Aí eu fico me perguntando. Eles vieram ver uma palestra. Um exército chinês. Os caras são lá... Veio deles o negócio lá do Xinsu, Xumi lá. Sei lá o nome do... O negócio da guerra lá. Do livro da guerra lá, né? Aquele livro lá da guerra lá, né? É Sui... Sui... Não sai mais nem a pau o nome do menino. Não sai não, sai não, sai não. Deixa para lá que é melhor. Mas eu acho que eles vieram aqui... Não sei não, gente. Mas eu acho que eles vieram ver ou receber algum tipo de informação privilegiada. Não sei. Francisco Moreira de Freitas, meu amigo. Eu duvido que a China ensine as suas estratégias militares para outro país. Mas de jeito nenhum. Só os militares brasileiros que fazem isso. Mostram como podem destruir o Brasil. Pois é, meu amigo. Também... Eu acho absurdo isso daí. Urgente. Militares chineses desembarcam no Brasil. Marcado o comentário. Finalizando agora... A da Juíza do Vale. Minha amiga. Ela comentou aqui, ó. Tinha que ser logo no Rio de Janeiro essa palestra sobre estratégias do Brasil com China? É bem interessante, né? Tá aí. Comentário da nossa amiga. Urgente. Militares chineses desembarcam no Brasil. Tá aí. Marcado o comentário. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Ah, vai que eles vão pegar alguma estratégia com algum dos traficantes também, né? Tá no Rio de Janeiro ali. Um passo do lado, né? Aprender alguma tática de guerrilha com eles ali. Não sei. Bom, gente. Fui. Um passo do lado, né? ÉmOL. Ó. Tchau. Obrigado.